Pega-se com ele! Acabei de chegar. Eu deixo! Foi o que que você passou?! Não, não! E você?! Não, não. Doutorado, espalhe-se... e se perdemos de novo... eles se desgraçarem. Obrigado. Que diabos? Obrigado. Droga, droga, droga! Estão nos caçando! Estão nos caçando! Estão nos caçando! Estão nos caçando! Onde é que você tá, seu monte de merda? Estão nos caçando! 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 né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Não. 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 Ah. Não. 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 cleaning. Claro, Joel. Eu vou ficar aqui. 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 Precisamos sair de novo, encontrar a ponte. Só me diz aonde ir. Eu odeio essa droga. Eu vou ficar aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. Nossa, olha só isso. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito. E eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. Não, não. 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 Posso conseguir passar com isso. Posso conseguir passar com isso. Você pode me ajudar? Você confia em mim com isso? Ele... Empurra! Estão empurrando! Mais forte! Pronto assim? Vamos. Descubra! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.